Cachaceiras FM são exatamente, meu povo 8h38, 8h38, mandando forte abraço a toda a galerinha ainda em internet aí, juntinho com a gente curtindo a nossa programação através do nosso site, viu? que é o www.cajaceirasnoticias.com olha aí, vou mandar um abraço aí a uma galerinha esperta alô Jackson, o Jackson está lá em Castelo Branco, junto aí do amigo Enoque ele e toda a galerinha aí está ouvindo a Cachaceiras FM e eu caindo no samba com o Jean Pierre, ele pede bendito de Paula daqui a pouquinho eu toco pra você Jackson, obrigado pela sua ligação e pela sua audiência mandando abraço a minha amiga Marta, ô Marta, essa é a Marta a Marta quando tocava no Bar da Bia lá em Cachaceiras, ela sempre estava lá coladinha assistindo o meu show, né, escutando as músicas que eu cantava na época de Seresta e de samba Marta, um beijão pra você, viu? Pra você e seu esposo Antônio aí brigadão pela audiência mesmo Marta mandando abraço também pra quem mais, ô meu amigo Coscova lá na boca da Marta, é, rapaz, esse aí é gente da gente o Coscova está na sintonia, acordou cedo hoje pra escutar o Caindo no Samba abraço, Coscova, hoje eu vou almoçar na sua casa, viu? obrigado pelo convite, meu brother mandando forte abraço também pra minha amiga Marisete lá na Cachazeira 11 é, Marisete, que tem um restaurante da Marisete lá na Cachazeira 11 onde todos os domingos tem aquele Mocotó que era feijoada, beleza? lá no ponto 11, um abraço também Marisete, ela pede Bambeia é, e mandando abraço também pra Rogério do Bambeia obrigado Marisete, um forte abraço mandando abraço também o meu amigo Marcão do Grupo Código de Barra lá na Cachazeira 10 também, ligadinho, juntinho com a gente e um abraço também, o grande sambista Fernando Dourado aí na sintonia, daqui a pouquinho tem ele aí, viu? tem a música dele no amor aí, olha a hora 8h40, vamos de música? é, o que chega agora é Fernando Dourado e seu novo sucesso, Samba que é Samba o Coscova tá falando que vai comer fiado é maravilhoso, é muito bom